Bate-Papo com o Governador O Governador tem mais de 70 estandes, cada um deles tocado por uma família. E é sobre esse tipo de economia sustentável que eu vim aqui falar com a Bete, que está desenvolvendo um trabalho junto às cidades que têm os menores índices de desenvolvimento humano municipal, que é o que nós chamamos de IDHM. Conta para nós, Bete, o que estamos fazendo aí no interior do Estado, nessas regiões mais carentes. Governador, nós temos em Minas 73 municípios com baixo IDHM. E nesses 73 municípios que nós estamos atuando. E o nosso carro-chefe é geração de renda para as famílias que têm maior vulnerabilidade. E aqui é um exemplo de como nós podemos organizar essas famílias e usar essas feiras de economia solidária para eles venderem os seus produtos assim que eles estiverem organizados. Esse programa também vai atuar com assistência social, esporte, a política sobre drogas, a questão da habitação social, para melhorar a família como um todo. Então nós estamos começando esse projeto que ele chama Percursos Gerais, uma trajetória para a autonomia. Os primeiros 16 municípios vão ser no entorno da nossa regional, da Secretaria de Desenvolvimento Social de Teófilo Otone, porque lá estão maior concentrados os municípios que têm índice de desenvolvimento humano, municipal, mais baixos. Nós estaremos começando as nossas ações agora a partir de fevereiro. Fevereiro agora de 2020? De 2020. Então nós vamos atuar nesses 73 municípios em 2020 e em 2021 completando 73 municípios. Esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com as prefeituras, Bete? Em parceria com as prefeituras, além de todos os outros órgãos do Estado, também algumas parcerias com algumas organizações sociais e alguns parceiros privados também. E como que está sendo o critério para escolher essas famílias? Essas famílias são as famílias que, pela assistência social, são classificadas com maior vulnerabilidade e têm que estar inscritas no Cade 1. São famílias que muitas vezes já estão recebendo Bolsa Família há muito tempo. Bolsa Família, mas não tem outra fonte de geração de renda. Então o que nós queremos é que eles tenham a sua própria geração de renda. E você concorda que para a própria pessoa é melhor ganhar algo que ela produz do que ter de receber algo de uma entidade? Faz bem para a autoestima, não faz? Faz bem para a autoestima. Nós costumamos falar que a pessoa só é verdadeiramente cidadã quando ela gera a sua própria renda para sustentar a sua família. Isso aumenta muito a autoestima dela. E é isso que a gente quer fazer com essas famílias. Ah, e queria também, Bete, que você comentasse sobre o piso mineiro de assistência social. O que, como estava e como vai ficar a partir de agora. O piso mineiro, governador, quando nós fomos nomeados, o senhor assumiu, está um devendo 23 meses do piso mineiro. Nós sabemos que esse valor é muito importante para cada município. No ano de 2019, nós não conseguimos pagar integralmente. Nós chegamos a pagar 21 milhões a todos os municípios. Mas a partir do dia 10 de fevereiro agora, nós estaremos pagando integralmente o piso fixo mineiro em função do senhor sancionar a nova lei do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, com esse fundo, nós vamos conseguir pagar integralmente. E que para os municípios é muito importante para as atividades cotidianas sócio-assistenciais. Um auxílio funeral, às vezes uma assistência a uma família ou uma cesta básica. Então, isso é muito importante para os municípios. Então, a população carente vai passar a ter uma ajuda maior dos municípios do que tinham antes. Exatamente. Muito bom. É a participação do Estado nessa questão da assistência social. Bate-papo com o governador.